Pra vocês verem como o mundo gira e o PT tem dois pesos e duas medidas Vou trazer pra vocês um vídeo do Vadidamus Que alguns meses atrás me deu voz de prisão Vai ter um encontro bem gostoso com o Sérgio Moro quando perder seu foro o ano que vem Eu tô trabalhando, diferente de vocês que estão roubando Essa senhora aqui está dizendo que nós estamos roubando Ela vai dizer lá que nós formamos O senhor não vai junto? Dá voz de prisão e leva Ela vai confirmar aqui Voz de prisão Que voz de prisão? Quem é o senhor pra dar voz de prisão pra mim? Nós vamos infernizar a vida da República de Curitiba Você é advogado, não é advogado do Lula Em vez de ficar trabalhando em Brasília, quer entrar lá em Curitiba Essa juíza que está lá é um pau-mandado do Moro É uma juizeca de quinta categoria, fascista, pau-mandado A juíza pelo menos fez concurso e merece estar ali, né Vadid? Barrando gente de uma superioridade intelectual e moral Incomensuravelmente maior que a dela, né? São juizecos que conseguem aí acertar umas questõezinhas aí no concurso Passam e ficam com o rei na barriga Só que esse rei agora é fascista Vadid Amus fala da doutora, magistrada Que proibiu a entrada de algumas pessoas pra verem o Lula Ele trata ela como o rei, só que agora o rei é fascista Olha bem essa frase, só que agora o rei é fascista Porque o PT já teve um rei também, só que do lado deles Que livrou o Lula e a Dilma do Mensalão Essa pessoa tem nome, o rei Joaquim Barbosa Só que aquele rei não era fascista Porque servia ao PT Aí pode, né? É claro que nós vamos transformar isso num escândalo internacional Vamos transformar Vamos transformar Isso num escândalo internacional Transformar É igual a disfarçar É igual a distorcer Transformar Ou seja Não é um escândalo Não há nada de errado Mas nós vamos transformar Em algo errado Pra fazer um escândalo internacional É isso que o PT faz Retórica E dizer que a Lava Jato é composta por Agentes nazi-fascistas Juízes e procuradores Chamar uma pessoa de nazista e fascista É crime Porque é crime você imputar um crime a uma pessoa Ser nazista é crime Ser fascista é crime Você dizer que uma pessoa é fascista e nazista Você está imputando um crime a essa pessoa Ou seja, mais uma vez o deputado Se faz valer da sua prerrogativa de função Pra poder fugir e cometer mais crimes Mais abusos Como ele fez comigo Como ele está fazendo agora com essa juíza Eu no lugar dela estaria com medo Temendo pela minha própria vida Porque é assim que o PT age Na força Na marra Nós não vamos deixar Que a justiça se transforme num grande circo Nós estamos com você, Moro Nós estamos com vocês Juízes que estão fazendo o bem pra esse país Continuem firmes na sua luta E aí Obrigado por assistir